Gente, estamos aqui no Bretas. Olha só que coisinha linda. Olha essa mantegueira, gente. R$17,97. Olha que linda. Tô impressionada. Tem essa aqui também. Mesmo valor, R$17,97. Eu tô apaixonada. Ó. Copos, amor. Nós precisamos de copos. Pequenininho. 185ml. R$19,90. Aqui os lá tá R$14,99, mas deve ser fraquinho. Gente de Deus, eu tô impressionada. Por que que eu não vim aqui antes? Tá muito linda as coisas aqui. Olha só essa mini jarra. Que fofura. R$5,51. Olha só. Ó, gente. Já pegamos o arroz e o açúcar. Agora vou olhar aqui o feijão pra ver um que tá melhorzinho. Tem esse aqui da marca do Bretas, ó. Tá R$6,99. Ó, vamos pegar esse feijão aqui. Barão, R$6,99. É um feijão bom também. Cristal aqui, ele tá R$7,49. Gente, maionese. Peguei essa daqui, ó. É da Helmas, R$7,29. E ela é de 700ml. Tem outras também. Tem do Bretas. Ketchup também do Bretas. Tá R$6,69. Mas aí eu peguei um da Salsarete. Que é lançamento. Opa, bebê. Isso aí é caro pra caramba. Macarrão, peguei esse aqui de R$2,59. Da marca do Bretas. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar com mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo de compras do mês. E diferente dos outros meses, a gente tava comprando sempre ali no atacadão, no açaí. Mas dessa vez, a gente foi lá no Bretas. Me contem aqui se na cidade de vocês tem o Bretas. Aqui na minha cidade tem. E a gente foi lá. Então é isso. Se você gosta de vídeos de compras do mês, já dê seu joinha. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram. Vou deixar uma roupa pra vocês. Então é isso. Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Vou começar, gente, com as coisas de geladeira. Isso aqui nós pegamos, é cream cheese. Pra poder fazer uma receita. E aí foi em outro supermercado. Mas foi R$13,95 mais ou menos. Uma coisa assim. Aí lá no Bretas. Pegamos esse danoninho aqui, leite fermentado. Esse iogurte aqui, ó. De coco. Tem pedaços. É bem gostoso. Esse danoninho aqui dei também. Peguei também esse neston aqui. Pra ver se a Cristal se interessa. Esse negocinho aqui, ó. Que eu acho que a Cristal pegou só por causa dos confetes. Mas enfim. Peguei também. Uma margarina. Dessa aqui, Qualy. De 500 gramas. Com sal. Isso aqui não é bem de... Não, é de geladeira. Mas é porque tá aqui. Porque a gente já usou. Então, peguei esse ketchup aqui, ó. Da Salsarete. E até gostosinho, gente. Eu gosto muito dessa marca. E eu achei até mais ou menos o ketchup. E também. Essa maionese de 700 ml. Que dá Helmas. E ela vem com esse negocinho aqui, ó. Então, dá pra... Pra colocar no meu potinho. E tampar. E deixar guardadinho. E... Também lá na loja de frios. A gente pegou... É... Mozzarella. Ó. Só tem uma aqui mesmo. Porque a gente já comeu. Então, essa aqui, ó. Deu 6,53. Esta, 7,55. Essa aqui, 7,21. Apresentado. 4,57. E 4,80. Então, de coisa assim, de geladeira. Foi só isso mesmo que a gente pegou. Gente, também pegamos 1 kg de mandioca. Gente, agora de frutas e verduras. Pegamos batata doce. É... É... Peterraba. Cenoura. Que tem pepino japonês. É... Alho. Manga. Essa... Essa manga aqui é a Palmer. Se eu não me engano. Banana da terra. Que tem... Melão. Banana prata. Também. Maçã. É... Isso aqui foi lá no... No pretas. Aí, isso aqui foi numa horta. Que tem lá na cidade. E aí, a gente pegou cebolinha e salsinha. E também, é... Alface. Tem... Três pés, amor? Três pés de alface? Um com três e um com quatro pés de alface. Ah, tá. Então, quatro pés de alface. E foi quanto? Dez reais. Então, os alfaces, mas o cheiro verde aqui foram dez reais. Tá? Gente, eu tava esquecendo. A gente também comprou cebola e batata. Um montão de batata. Tá? Eu comprei essa até bom. Gente, vocês vão ver que nessa compra, realmente, teve bastante besteiras. E por isso, talvez, pode ter dado caro as compras, tá? E vocês também vão ver muitas coisas da marca Bretas. Porque, realmente, eram as coisas que estavam mais em conta do que as outras marcas. Então, por isso que eu trouxe. Então, vamos lá. Peguei esse tipo... Tipo, não. É cereal, né? De bolinhas aqui. Pra cristal. Que ela queria um. Só que era caro demais. Aí eu fui pegar esse daqui. Então, é a mesma coisa. É macarrão. Também da marca Bretas, ó. É esse aqui. Padre Nosso. De feijão. A gente trouxe esse aqui da Barão. Que é um feijão também até bom. E tá meio, assim, fora de ordem. Mas, tudo bem. Vamos lá. É macarrão espaguete. Trouxe esse aqui também da marca do Bretas. É... Que os dois estavam de promoção. Era o mais barato lá. Então, a gente trouxe. Essa caixa de bombom da Lacta. Esta bolachinha de morango. É recheada. É... Essa daqui da Rancheiro. É de chocolate. É wafer, né? Chocolate. É, cristal. E também essas bolachinhas. Tipo de maizena. Só que essa aqui é de leite. Então, nós trouxemos também. Essa daqui de baixo, gente. Pra fazer uma receita. Peguei duas massas de bolo. Mistura, né? De bolo. Uma de laranja e uma de coco. Também da marca do Bretas. Coco ralado. Peguei esse saquinho aqui de 100 gramas. Eu achei que estava bem em conta. Então, a 2,99 de 100 gramas. Geralmente, eu não acho desse valor. Então, eu peguei. É... Molho de tomate. Também da marca do Bretas. Peguei dois. Do tradicional. É... Sal. Também da marca do Bretas. Sal refinado. É... Atum. Os atums lá do Bretas, gente. É muito em conta. E aí, tinha esse aqui da marca do Bretas. Que estava de promoção. Peguei dois dele. Milho. Peguei só um. Dessa aqui da Bonari. É... Extrato de tomate. Tinha um outro lá, mas em conta também. Só que ele pareceu não ser tão consistente. E esse aqui, ele nem... Você nem escuta o barulho dele dentro da latinha. Então, eu acho que ele é consistente. É da marca do Bretas. Azeitona. Essa aqui, sem caroço. Que a Cristal gosta. Aí, eu só compro dessa aqui. Pra dar pra ela. Pimenta. Também. Na marca do Bretas. É... Farinha de trigo. Aqui de um quilo. Também da marca deles. Aí, de skins. É... Pegamos essa batata aqui pra Cristal. E esses... É... Salgadinhos. 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 Pegamos três. Só que um ela já comeu. Foram três desse. E um desse aqui. É... De toddy. É chocolatado. A gente pegou desse aqui. Dá três corações. Chocolate. Três rolinhos desse daqui, ó. Da Balduco. E três desse aqui de morango. Que é o bolinho que eu tava acostumada a comprar pra Cristal. Aí, só peguei três. De cada. De miojo. A gente pegou esse aqui da... Da marca do Bretas. Então, pegamos seis. Três de galinha. E três de carne. Gelatina. Tava com vontade de comer gelatina. E aí, eu peguei uma de cereja. Uma de limão. De uva. E de maracujá. Então... Quatro gelatinas. Quatro cremes de leite. Também. E três leite condensado. Dessa marca aqui, eu nunca vi. Mas é a que tava mais em conta lá no Bretas. E de pão. A gente pegou quinze pães francês. Vem dois saquinhos. Um tá ali já aberto. E o pão de lá, gente. É uma delícia. Eu gosto bastante. E também peguei essas bisnaguinhas. Aqui dessa marca. Não sei se é boa. Mas tava com preço bom. Açúcar. De cinco quilos. Da marca Delta. E arroz. Cinco quilos. Da marca Tio Jorge. É um arroz também bem bom. E... Só é... É igual o cristal. É um pouco caro. Mas é... Do cristal. E do... Entre o cristal e Tio Jorge. O que tava mais em conta. Era esse daqui. Né? Então a gente trouxe dele. Então acho que de... De grosso é assim. Sei como vocês podem ver. Realmente. Olhando assim. Foi mais besteironas. Mas... Enfim. Acontece, né? Gente. Pegamos também. Esses quatro litros de óleos aqui. Que inclusive tá muito caro o óleo aqui na minha cidade. Subiu assim. Um real de uma vez. Então tá muito, muito, muito caro. Aí pegamos só quatro. Esse Guaraná Antártico aqui. De dois litros. E... Uma caixa de leite. É... Com doze unidades. Desse leite aqui do Bretas. Integral. É... Era a marca que tava até mais em conta. Então a gente pegou. Aí agora de produtos de limpeza. Higiene pessoal. Pegamos esse papel higiênico da Bob Premium. Que vem doze unidades. É... Papel toalha. Me peguei. Dessa vez peguei só um. É... Deixa eu ver aqui. Saco de lixo. Eu peguei dois... Opa. Peguei dois desse. De quinze litros. Vem vinte sacos cada um. Então quarenta sacos de quinze litros. É... Desse daqui ó. É... De duzentos litros. Vem dez unidades. E de cinquenta litros. Que vem vinte unidades. Então saco pra lixo. Peguei também essas esponjinhas aqui, né? Pra lavar a vasilha. É... Da marca do Bretas também. O saquinho também. Da marca do Bretas. É... Ah, gente. Como é que chama? Desodorante. Pegamos dois desodorantes. Essa lixa pros pés. Eu tava muito precisando de uma lixa. Então peguei. Tava três e pouquinho. Esse veneno aqui, gente. Pra gente colocar no quarto. Porque... Pra ver se as muriçoca dão sossego. Sério. Tem muita muriçoca aqui. A gente comprou pra ver se elas dão sossego. É... Passa de dente. Peguei essa daqui. Total doze. Três sabonetes. Des... Da marca Francis. Eu adoro a marca Francis. E aí tava 99 centavos. E só tinha... É... Dessa fragrância. E mais uma outra. Só que eu gostei mais dessa. Então eu acabei pegando três. Sabonete íntimo. Peguei dessa aqui. Não sei se é bom. Mas... É o que tava com o preço melhor lá. Então eu peguei dessa aqui. E vem 200 ml cada. E... De shampoo e condicionador. Eu trouxe esse aqui. Da Niele Gold. Pra ver se vai dar certo pro meu cabelo ou não. Esse aqui é de água termal. E flor de hibisco. Amaciante. Dessa vez eu trouxe esse aqui de dois litros mesmo. Porque eu ainda tenho um resto. Do outro é de sete litros. E esse aqui dessa marca nunca usei. Mas é o que tava com o cheiro até mais gostosinho. E era bem mais em conta. Detergente também da marca Dubretas. Peguei seis unidades. E esse multi-uso da Zump. Então essas foram as compras. Gente. Também pegamos essa cerveja aqui. É... Da Brama. Vem 15 latinhas. De R$2,69. E foi R$28 e pouquinho. Então... Pegamos também. Gente. Ficou faltando essas coisas aqui, ó. Que tava perdida aí pela casa. E aí acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas peguei também essa pasta de dente aqui, ó. Da Oral B Kids. Da Mini. Pra cristal. E lá naquela loja do Frius. Onde compra o queijo, o presunto, né. A gente pegou também essa batata aqui. Ela tem R$400 gramas. E foi R$15. Gente. O marido de vocês é assim também. Eu lá no supermercado eu tava vendo uma batata. De não sei nem quantas gramas. E era R$5 e pouquinho. Eu tava achando caro. Aí o marido foi lá comprar. Comprou essa aqui grandona de R$15. Vai entender, né gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom. Eu estava aqui editando o vídeo das compras. E eu até tinha gravado um final pra ele, né. Só que eu decidi regravar. Pra me contar algumas coisas aqui pra vocês. Primeiro. O meu arrependimento. De ter feito essa compra lá no Bretas. Por quê? Já tem uns dois anos que a gente faz compras só nos atacados. E não em supermercado de varejo, sabe. E arrependi muito, 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 muito. Porque deu muito caro. As coisas realmente estavam bastante caras lá no Bretas. Em relação aos atacados. Mas na hora que a gente chega em casa. Que a gente vai parar pra pensar, pra analisar, né. Então não compraria. Ô mosquito. Não compraria de novo em supermercado de varejo, gente. Sei lá. Acho que pra mim não rola mais. Não tem mais sentido de comprar em supermercado de varejo. E sim só em atacado. Porque eu acho que compensa muito mais, muito mais. É claro que uma vez ou outra, né. A gente vai no supermercado de varejo. E encontra uma coisinha baratinha e compra. Mas agora pra fazer a compra do mês. Aquela compra grande. Não compensa. Pra gente, tá. Tô falando pra gente. Então não compensa. Então arrependi demais. Mas enfim, né. Acontece. Bom pra gente aprender e não ir mais. Vocês viram que a gente pegou bastante coisas do Bretas. Mas eu tentei, gente. Pegar as coisas mais baratas que eu encontrava. Lá no supermercado. E sempre era... As mais baratas eram da marca do Bretas. E teve um arrependimento demais de ter pegado uma coisa, gente. O ódio que eu fiquei. Foi o detergente. O detergente... O detergente em si, assim, ele é bom. Ele faz espuma. Lava direitinho. Só que ele resseca a mão. Demais, gente. Fica um trem horrível. Uma sensação horrível na mão. E eu odeio o produto que faz isso. Então... Sei lá. Eu odiei, odiei o detergente. Então eu não compraria mais da marca. E eu acho que nem lá no Bretas eu vou comprar mais coisas, assim... Compra do mês. Posso comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas agora compra do mês em supermercado de varejo, não. Não, não, não. Só o atacado. E, gente, o preço que deu essas compras... Eu tenho certeza que se eu fosse lá no atacadão, no açaí... Eu compraria muito mais coisas pelo mesmo valor, entendeu? Mesmo valor total das compras. Então, assim... Acontece, né, gente? Bom pra gente aprender, né? E não ir mais, como eu falei. Esse vídeo, né? Dessas compras. Não vai ter os valores. Como vocês perceberam. Não vai ter... Não teve os valores, tá? Por quê, gente? Eu ando passando muito mal. E eu vou contar isso pra vocês em um outro vídeo, tá? Provavelmente vai sair depois desse. Então, assim... Eu tô tentando editar o mais rápido possível. E, enfim... Eu ando passando muito, muito, muito mal. Mas aí, depois, como eu falei, eu conto pra vocês. Enfim... Então, eu vou mostrar agora pra vocês a notinha. Pra vocês verem o valores. O valores. O valor que deu essas compras. Olha, gente. Aqui, ó. O valor das compras totais deu 491,49. E, assim... Eu... Achei bastante carinho. Pelo... A quantidade de coisas que eu peguei, sabe? Então, por isso que eu falo que eu não... Não compraria lá de novo. Ah, gente. Eu tava esquecendo de contar uma coisa aqui pra vocês. É... Eu gosto muito de quando tá passando as compras, ficar olhando o valor de cada coisa, né? Na hora que a moça passa lá, eu fico já... Já de butuca, olhando se o preço realmente era o mesmo. Dessa vez, eu não fiz isso. E a gente se lascou. Por quê? É... Teve várias coisas. Quando a gente vai fazer compras, eu vou pegando as coisas, vou falando preço pro Jesus, e o Jesus vai calculando. Então, a gente sempre faz assim as compras. E aí, gente... Foi que dessa vez a gente não observou e passou algumas coisas que lá na sessão estavam com preço. Mas na hora que passou, né? Na notinha que depois eu fui olhar, estava tipo o dobro. O dobro. Vou dar um exemplo pra vocês do saco de lixo. Eu acho que é o de 50 ou 100 litros, não sei. Acho que é de 50 litros. Acho que é. Tava de... Lá tava escrito 8,99. A gente sempre olha, sabe? Sempre confirma certinho. Tava 8,99. Aqui na nota, tá 16,99. Então, gente... Ai, que facada. Que facada. A gente tentou pegar o mais barato e se lascou. Sério. A caixa de bombom, tava 7 e pouquinho. Na nota, tá 10 e pouquinho. Então... Ah, outra coisa. A pasta de dente, tava 3,99. Tava escrito lá, gente. Escrito. Escrito lá. 3,99. Mesmo nome. Tudo. E na hora de... Ali na nota, quer dizer, né? Ali na nota tá 6,99. Ai, que raiva, gente. Ai, que raiva. E a gente sempre presta atenção muito nos valores. Só que... Dessa vez... Aconteceu isso. E eu fiquei muito puta. Deu vontade de ir lá e... Ah! Que raiva. Mas, né? Já tinha passado. Não tinha como mais... Não tinha como mais a gente falar mais nada, né? Eu tinha que ter prestado atenção na hora que a moça tava passando. Enfim. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa não colocar os preços pra vocês. Mas eu acho que vocês vão entender depois, tá? Então... Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu sei que não tem os preços aí pra vocês terem noção. Mas, pelo... As coisas que eu comprei e o valor total. Dá pra ter, assim, um pouquinho de noção. E... Como eu falei... Não farei mais compra do mês no supermercado varejo. Só tacados. Só. É claro que uma vez ou outra a gente vai ali e compra uma coisa aí mais baratinha, né? E tal. Mas agora pra eu fazer a compra do mês, não vou cair mais nessa bobeira, gente. Não mesmo. Então, é isso. Como eu falei, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aqui. Isso é muito importante aqui pro canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal, mas não é inscrito ainda, tá? Então, te convido a se inscrever e fazer parte aí dessa família, né, gente? Vamos combinar. Eu acho que todos os youtubers do mundo consideram os seus inscritos como uma família, né? Então... Ai, gente. Isso é muito... Não sei nem como explicar. E... E vem muita coisa por aí. Pela frente, tá? No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre isso pra vocês. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.